Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins, com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado, vai na Safe no primeiro link da descrição. É só seu rapaziada, eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hypezudo em mais um dia de conteúdo de FC Fantasia, o famoso FUT Fantasy. Hoje é domingo, vamos entrar dentro do Ultimate Team pra ver se vem alguma coisa legal pra gente, objetivos, melhorias, jogadores, alguma coisa especial pra que a gente possa fazer, grindar o jogo, evoluir o nosso time, enfim, que tenha alguma coisa maneira pra nós. Vamos lá, vamos ver de qual que é da bala aqui em objetivos. Primeiro de tudo, temos nada no UFC Pro, no Ao Vivo, nada, 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 no Temporada, nada, 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 no Marcos. Olha aí, Izinha, tá difícil fazer um objetivozinho aí pra nós? Tá complicado? Não tá podendo? Ou não tá podendo? Como é que é? Tão de folga hoje? Atletas, temos Scott, Richardson, nada de jogador? Ah não, tem Juli. Pirula e Acrobata, as Play Styles. Deixe nos comentários o seu F. Você que tá na estreia, digite o seu F. O Mano Vitor não sabe usar a firula. O pessoal fala que tem que apertar o R2 e dar o passe ou a finalização pra ativar, e nem sempre que é ativa. Mas se parar pra pensar, num jogo efetivo e simples, é a mesma coisa de não ter nada. Eu não uso muito e não vejo o porquê em muitas situações do jogo. Acrobata. 1,64 de altura. Poderia ser uma playstyle de corrida, uma playstyle de passe, uma playstyle de trivela, de colocado, incansável. Enfim, poderia ser qualquer coisa, mas é firula e acrobata. Alta média, 4 de fintas, 4 de perna ruim. Não é uma carta que tem um diferencial de fintas e perna ruim. Ele é destro, joga de MD e PD. Tem um ritmo legal. Finalização dele, é mais ou menos. Passe curto legal, visão beleza, cruzamento também pra um ponta. Equilíbrio muito alto, isso é muito legal. Por mais que ele seja baixinho, não quer dizer que ele vai ser fraco. Qualquer coisa que vai acontecer vai desequilibrar ele, ele vai perder a bola. Ele pode manter bem ali, segurando proteção, você vai conseguir ficar com a bola. Ele é liso, conduz bem a bola, tem um controle de bola legal. É tipo um Messi da vida, ele sustenta a pancada. Não é que ele vai sustentar tudo também, mas já ajuda bastante por ele ser baixo. Nos play styles, ele tem colocado que poderia ser a plasma não é, bola parada. Ó, poderia ser o passe de GPS, pelo menos uma dessas duas. Poderia ser o técnica, o foguetão. Tá aí, quem acompanhou a carreira do Juli aí? Deixe nos comentários. Ele era brabo lento mesmo, do voleio? Ele era monstro, uma máquina? Metia dança mesmo, fazia uns gols brabo lento? Ele tá atrelado ao Mônaco. Este item é baseado na fase do Mônaco. O Mônaco faz quatro gols, faz onze gols em quatro jogos. Se fosse quatro gols em onze jogos, era mais tranquilo, mas não é. E vencer duas dos próximos quatro. Ele pode upar um. Quanto que tá custando ele? Oito, quatro... Agora eu já entendi. Agora eu entendi tudo, rapaz. Agora eu entendi tudo. Ele tá com o play style zoada. Assim, zoada pro Mano Vitão, entenda bem. Não é que ela tá zoada pra todo mundo. Porque eu tenho certeza que alguém vai utilizar esse acrobata. Que alguém vai utilizar o firula. Que essa carta aqui vai ser o melhor ponto do jogo. Mas tem gente, e eu me encaixo nesse grupo de pessoas, que acha que é mais ou menos. Não faz tanta diferença em game. E até pra mim, que tô nesse grupo, pode ser uma boa fazer aqui o Juli pra mandar cartas repetidas e tal. Testar uma carta diferente. Tem um ponto de link da Ligue 1. O cara é fã 6. Eu achei legal o preço dele. Se ele evoluir pelo menos um. Ó, evoluindo um, ele pode ir pra mais de 90 de frieza. Fechar 90 de finalização. Não necessariamente quando o cara ganhar um de up, ele vai ganhar um em todos os atributos. Ele pode ganhar um pouco a mais. Por exemplo, como ele é ponta, ele não vai ganhar defesa, interceptação, impulsão. Não vai ganhar. Então a Iezinha pega isso, e se uma mais de overall, e equilibra pra posição do jogador. Ele pode ficar com 91 de visão, 92. Agora, vendo pelo preço dele, eu já me animo um pouco mais. Talvez eu faça. É, nesse parâmetro aqui, eu acho que eu até vou fazer ele pra gente testar. Com esse precinho aí, tá top. Nos melhorias, temos aqui logo de cara, 8, 7 mais, hero, talento triplo, básico ou UCL. Aqui me desanima um pouco, viu família? Sério mesmo? Podia tirar esse básico aí, não podia não? Fala aí, fala vocês aí. Deixa nos comentários o que vocês acham. Esse básico aí estraga um pouco, véi. Às vezes vem um monte de básico aí, tu não tem muito o que fazer. Mas, sendo 8, 7 mais, será que tira alguns bagres aí? Tira algumas cartinhas que podem ser horrorosas? Dá pra você fazer duas vezes. Eu vou favoritar aqui, obviamente, vamos fazer nesse vídeo. Pra ver se tá legal, se tá bacana, se o nosso ginola finalmente vai chegar. De melhorias não tem nada mais. Deixa eu ver. Não em desafios. Nadinha, nadinha. Nos ídolos. Não vai vir ídolo, né? A IZ não vai mandar ídolo nesse evento. Aqui na loja, temos alguma coisa maneira? Pros usuários de Fifa Point? A galera do Fifa Point gosta dos packzinhos aqui. Vitão, mostra a loja, mano, Vitão. Que eu quero gastar os meus dólares. Eu acho que não tem nada não, hein? Escolha de herói. Caramba, esse aqui é cabuloso, hein? 3.000 FP também. Absurdo. E nas evoluções? Lançou alguma coisa legal hoje? Ponta ajudante já tava. É. Não tem, rapaziada. Aqui não tem. Inclusive, F Gakpo, hein? Rapaziada, comentou no meu último vídeo, no último episódio do Rumo à Glória, onde eu escolhi arreinar ao invés do Gakpo. Eu tirei justamente esse Gakpo aqui. Ele fica com duas play styles absurdas. O foguetão e o passe direto. Cinco de pé na ruim. Fica muito bom. Só que quando eu gravei aquela parte do vídeo, família, foi no dia anterior. Eu não sabia que ia vir essa evolução. Eu juro que o que eu sabia era que viria pra perder. Foi o que falaram. Eu tava com isso na cabeça. Mas, sendo bem sincero pra vocês, eu tinha até esquecido essa questão da Evo. Eu fui mais pela forragem mesmo. F. Se eu tivesse com o Gakpo, eu evoluiria ele com certeza. Pra mim, ele é a melhor opção dessa Evo aqui. Se você não fez e tem ele, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, bora lá. Vamos lá fazer essa presepada aqui. Vamos ver se hoje esse Kassi não vai dar boa pra nós. Eu só vou fazer antes aqui um 10-8-3 pra abastecer um pouco o nosso clube aqui. Bora lá. Vamos ver de qual que é. E também tem alguns pegs ali pra gente abrir. Bora lá, família. Pacote de 10-8-3 mais no foot. Fantasia. Não é especial alemão, mei. A Magu? Não. É o Musiala e já temos ele. Se não tivesse ele, com certeza seria a Magu, não é mesmo? Bora lá, então. Vamos mandar esses TMS aqui no primeiro do Hero. Boa pra nós, família. Primeiro player pick feito aqui, então. GGzada demais. Vamos ver, hein? Ídolo, herói básico, talento triplo ou da UCL. Quatro opções, hein? É aqui que vem o Ginolão. É aqui que vem o Yaya. Useu o Yaya básico na copinha. Vapo, negrão, monstro que vem tabelando. Já pensou o talento triplo? Desculpa, Sawa. O Homem é Monstro. Ainda tá disponível aquela evolução que... Dá pra evoluir o Hero? Ou já acabou? Esse Lizara azul aqui é monstro, mas o novo é melhor. Eu acho que eu vou pegar ele, hein? Por mais que a gente tenha o Davis, o Link dele é mais brabulento, não é não? É francês, pode ajudar o BAP. Porém, ele é meio defensivo. Pra atacar, eu não sei. Pior que ele tem ali o passe de GPS, passe longo. Eu acho que ele seria melhor pra defender do que pra atacar. Se eu pegar ele, eu teria que soltar a Letícia. Eu prefiro deixar a Letícia ficando. E agora? Eu vou no Lizara azul, vai? Bora. Vamos pegar ele. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra... Só pra confirmar se a evolução ainda tá disponível. Tá não. Graças a Deus, Pai C, receba. Senão eu ia ficar triste por não ter pegado o Forlan. Que o Forlan cabe lá. Bora lá? Vamos fazer mais um então? Eu tô na pegada. Eu quero fazer mais um. Mais um 1083+. É em inglês. É LD. Bronze. Só ela, hein? Aí é duro, hein? Aí é duro, hein? Uh! Mais um formezinho. Aí é legal. Aí não é duro, não. Aí tá de boa. Aí tá good. Último 1083+. 31083+. É o cantezinho, mas... Não vem especial. NT88. Legal, hein? Pra fazer o 86 lá. Ela é repetida, mas... Ok. É. Pack Pai, hein, família? Na moral. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos reclamar, não. GG, família. Completado, então, aqui o último Player Pick. Vamos enviar, mandando ali a Indle, a Catoto também, 88, pra completar o overall. Ainda não terminamos nossa WL, não finalizamos o nosso pack opening com os packs da Copinha. Vamos fazer isso no Rumo à Glória. Então, tá faltando um pouco aqui. Bora lá. Partiu, então. Tá apertado. Viginola! Toma seu ginola aí, bobo. Faz aí. Faz mais um aí, mano Vitão. Faz mais um aí. Faz mais um aí que amanhã vai vir um cara bravo e tu vai se arrepender de ter mandado tuas forragens duas vezes. Já pensou se fosse o Snyder da Copa ou da UEFA? Seria coisa linda, hein? Nossa, seria maravilhoso. Vai fazer o quê? Não tem problema. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Criamos o conteúdo. É o mais importante. Mostrei pra vocês aqui que o pau tá quebrando. Fizemos uns 10,83. Também não veio nada. Só uma forragem ou outra ali. Poderia ter vindo alguma coisa melhor. Esse 10,83 eu tô achando ele muito nefado. Muito mesmo. E não é só eu não, viu? A galera dos comentários também tá falando aí que tá vindo só bagre. Teve um coitado aí que falou que nas três oportunidades veio o 8,4. Aí é complicado. Aí é tristeza total. Dia de conteúdo aqui pra vocês. Coberto então. Objetivos. F. Melhoria. Hero. Quatro opções. Oito, sete mais. Não elimina tanto bagre assim. Vocês viram aí que essa última escolha tivemos que escolher um hero básico. Veio também o menino Juli. E eu acho que eu vou fazer o review usada dele pra vocês, já que ele tá bem baratinho. Encaixa no nosso time. É francês. Aquela pegada toda. E bora ver se o homem é bravo mesmo. Mas quem é confirmado que é bravo é você. Você que deixa o like todo vídeo. Que dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão. Que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like no YouTube, divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecer o nosso canal. E assim a gente crescer, se inscreve se tu é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Pra você curtir e tá. Fica personalizado. A PEC Up. E play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Tão justinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma